Nós fomos aqui de Venâncio Aires, da frente da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento do município, onde acompanhamos uma mega-operação denominada Enxuta, que teve como alvo uma família, a família do traficante Sapo, alvo de diversas ações da polícia. Hoje, novamente, a família dele foi alvo de uma operação, tanto ele como os dois filhos foram alvos de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. Nós acompanhamos essa operação com exclusividade e conversamos com os delegados responsáveis que nos detalham um pouco de como aconteceu. Hoje é uma operação, uma investigação de crime de lavagem de dinheiro, investimento dos lucros do tráfico da família do Osninho Valdemiro de Mello, o Véio Sapo. E essa operação, ela remonta ao ano de 2012, quando nós fizemos uma outra operação contra o tráfico, lá em Linha Brasil, interior do município de Candelária. E eu lembro que naquela época nós apreendemos mais de 400 quilos lá de traficantes, principalmente cocaína. O Osninho Valdemiro de Mello, depois disso, fugiu. Coça na época, que inclusive saiu fora do país, foi incluído na lista vermelha da Interpol, procurado em vários países, por todos os órgãos de segurança. Depois de alguns anos, nós o prendemos em Santa Catarina, usando o nome falso, escondido. E os filhos dele, o Jake e o Dedê, nesse interregno de tempo, passaram a investir o dinheiro do tráfico no ramo imobiliário, eles tinham um posto de gasolina aqui na cidade. Estava até construindo agora o prédio da Defensoria Pública. Aí a participação de alguém da Defensoria nessa intermediação da construção. Então hoje a operação é a lavagem de dinheiro. Foram aí, hoje, se não me engano, são 19 contas bancárias que foram bloqueadas. Há valores bastante expressivos nessas contas, todos ligados às mulheres, aos familiares desses investigados. Veículos foram prendidos, veículos luxuosos. 101 imóveis foram sequestrados hoje também. Então é uma operação bastante significativa, que é uma quebra de paradigmas aqui na região do Vale do Rio Pardo e especialmente em Verancio Aires, onde todo mundo sabe que essas pessoas operam no mundo da legalidade há bastante tempo. E é uma lavagem de capitais. Estavam investindo dinheiro do tráfico em bens imóveis e também fazendo uma incursão no ramo da construção civil a partir, como eu disse, daquele tráfico que nós pegamos lá em 2012. E é interessante que se diga que depois daquela pressão significativa lá naquele ano de 2012, em 2013 nós tivemos o aparecimento da facção Os Humanos aqui na região, né? Que justamente vieram para tomar o lugar dessas pessoas que nós chamamos no meio policial de um sindicato antigo do crime. E depois disso sucederam-se vários homicídios de pessoas que eram vinculadas ao Velho Sapo. Quando a facção veio e tomou conta aí do Vale do Rio Pardo. Então hoje está a Polícia de Parabéns, a Sociedade de Parabéns. Como eu disse, é uma operação bastante específica, uma operação diferenciada, um trabalho muito meticuloso, muito difícil de ser feito. Mas a prova toda foi produzida antes, foi pré-continuída antes. Temos a agradecer aí ao Ministério Público Judiciário, que foi parceiro. O trabalho está pronto. Hoje foi só, digamos assim, cortar a cereja do bolo, né? Que foram as prisões dessas pessoas e o bloqueio desses bens todos que foram amelhados a partir da mercancia ilegal de drogas. Realmente, essa operação deflagrada na cidade de Vena Soares, atingindo também a barca dos municípios Charcadas, Encantado, Santa Cruz do Sul, mas representa muitíssimo aqui para a cidade de Vena Soares. Nós tivemos aqui, aqui na nossa cidade, realizadas quatro prisões preventivas. Prisões de pessoas que integram a cabeça, a chefia de uma organização criminosa que lava dinheiro, e não pouco dinheiro, lava muito dinheiro, amelhado através do tráfico de entorpecência. Então, é uma organização que ela vinha atuando já há bastante tempo, conseguiu amelhar um patrimônio superior a 100 imóveis, Então, são muitos imóveis, diversos veículos com negócios de fachada, como posto de gasolina, loja de conveniência, loja de revenda de veículos. Então, assim, é um grupo bastante organizado, né? Que agiu durante muito tempo e conseguiu amelhar um patrimônio muito vultuoso. Nós tivemos apreensões de dinheiro, a gente não sabe ainda a quantia que foi apreendida. Diversos veículos, né? Veículos de luxo foram apreendidos. Nós temos outros tantos veículos que foram feitas restrições, né? Que são indisponíveis hoje, né? Então, é uma operação que eu tenho ela como um sucesso. A prova foi muito bem demonstrada, né? Tanto é que esses indivíduos já têm uma ação penal contra si, já foram denunciados, né? O inquérito já está pronto. Nós estamos concluindo ele hoje, finalizando esse inquérito com as buscas, né? Para se obter outros elementos, até possíveis elementos em uma segunda fase. Atividade lista, né? Que tinha, que originou toda a formação do capital, baseada no prato de drogas, né? A gente sabe, que lida no dia a dia da polícia, que o comércio de drogas, né? Essa prática criminosa rende muito dinheiro, né? Pequenas quantidades de drogas produzem para o traficante um volume muito grande de dinheiro. E a gente pôde, então, agora, no fim dessa investigação, constatar que realmente o volume de bens, de proveito econômico obtido através da traficância, ele até, de uma certa maneira, podemos até dizer que surpreende um pouco, dada a quantidade de bens que foram agora encontrados até no nome da própria família ou, então, de pessoas que, em princípio, são laranjas.